Dá uma pisadinha, moço! Eu gostei! Amém! Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Sobrevivi! Sobrevivi esse ano! Mais um ano! Sobre a gente! Sobre aí, Jesus! Sobre aí, Jesus! Sobre aí! Sobre aí, Jesus! Sobre aí, Jesus! Sobre aí! Sobre aí, Jesus! Sobre aí! Sobre aí, Jesus! Sobre aí, Jesus! Sobre aí, Jesus! Sobre aí, Jesus!